Música Boa noite, Polícia Federal prende ex-deputado e mais 18 pessoas por fraudes, alicitações e desvios financeiros no Porto de Santos. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal deflagraram nesta quinta-feira a Operação Círculo Vicioso, que investiga irregularidades em contratos da CODESP. Foram expedidos 21 mandados de prisão temporária e 24 mandados de busca e apreensão em Santos, Guarujá e também cidades do interior de São Paulo, além de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro e Fortaleza, no Ceará. Os mandados atingem ex-integrantes da diretoria da CODESP e empresários. E foi preso o ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara de Guarujá, Marcelo Escoassone, que é investigado por várias irregularidades, como, por exemplo, o direcionamento de licitações em troca de vantagens. O ex-deputado teria recebido mais de um milhão e meio de reais em propina. Todos os presos são trazidos aqui para a sede da Polícia Federal em Santos, onde ficam à disposição da Justiça. Fabiano Roma, para a Santa Cecília TV. Para falar mais sobre o Porto de Santos, eu recebo o consultor-portuário e professor da Universidade de Santa Cecília, Dilson Luiz Gonçalves. Professor, boa noite. Obrigado por aceitar o nosso convite. Qual a sua análise a respeito dessa operação da Polícia Federal e que consequências ela pode trazer para o Porto de Santos? Bom, Inicialmente, boa noite a você e aos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, essa operação, ela traz duas expressões que me chateiam muito. O primeiro delas, círculo vicioso. Parece que é uma coisa que permeia todas as instituições brasileiras. E é complicado você ver um Porto como o Porto de Santos e outras entidades, outras empresas brasileiras que lidam com o dinheiro público, estão sempre sujeitas a esse tipo de investigação e a constatação de problemas. Tudo bem que a gente ainda não tem, é uma fase de investigação, a gente ainda não tem uma definição de culpas, etc. Mas é muito triste a gente ouvir essa questão de circunção. Mas já tivemos em outras ocasiões, não é, professor? Já, inclusive, essa operação... Esse caso agora é um caso que está sob investigação, estamos aqui falando sobre hipóteses. Mas já tivemos em outros casos, né, a comprovação de que a corrupção, lamentavelmente, está presente em vários setores da sociedade brasileira. Seguramente. Isso é uma das coisas que a gente espera, quando você fala dos desdobramentos que a gente espera, das consequências, é que isso leve a uma moralização da atuação dos políticos na área pública e das pessoas que lidam com a coisa pública. Essa é uma expectativa que eu acho que não só eu, como a maioria do povo brasileiro tem, só alguns poucos é que querem que isso continue do jeito que está. Essa operação de hoje tem alguma ligação, de alguma maneira, com o anúncio da probabilidade da privatização da CODESP, né, O ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou ontem uma lista de 17 empresas estatais que devem ser privatizadas, podem ser privatizadas, e uma dessas era a CODESP. A privatização, não sei se vai acabar com a corrupção, mas com certeza pode diminuir a corrupção, não é, professor? Bom, inicialmente eu acho que foi uma coincidência, tá, porque se a gente for ver a lista das empresas que estão previstas, elas envolvem outras áreas também, energia, correios e tudo mais. E também já tem um histórico mais antigo, a CODESP, no Espírito Santo, ela já vem num processo desde o governo anterior, antes mesmo do governo federal atual. Que também está nessa lista de privatização. Está na lista de privatização, inclusive já tem uma consultoria contratada para analisar essa possibilidade. O que a gente pode dizer com relação ao processo de privatização, e nem posso afirmar que a privatização do sistema portuário brasileiro seja uma solução, também não é o que se encontra em várias partes do mundo. A gente vê grandes portos do mundo que têm gestão local, gestão profissional por metas e não necessariamente são privados. Tem serviços privatizados, mas não o porto como um todo privatizado. Que hoje é o caso do Porto de Santos também, não é? Os terminais, por exemplo, já são privatizados, não é, professor? E que foi uma grande evolução. A gente, num prazo, desde 1993, quando teve a primeira lei dos portos, a mais elaborada, vamos dizer assim, que foi bastante discutida, o que não foi o caso da 12.815, que foi elaborada meio que só por alguns, a gente já teve lá um processo em que, pela passagem da operação portuária para a iniciativa privada, a gente teve ganhos de produtividade, investimentos em infraestrutura, em equipamentos. Então, houve um significativo ganho. O que a gente pretende e acha que é o mais adequado é que, mesmo que sejam privatizados os serviços, já inclui-se dragagem, sinalização e outras coisas mais, que o governo mantenha a condição de landlord, que é o governo manter a autoridade portuária, ser responsável pelo planejamento. Porque, senão, a gente pode ter exemplos que existem no mundo e que estão sendo estudados, e até bom que sejam estudados, como é o caso da Austrália, em que você tem uma privatização total, mas que essa privatização fique distanciada dos interesses locais. Teve casos, por exemplo, em que quem ganhou os portos, quem arrematou os portos, foram armadores. E esses armadores passaram a se interessar, únicamente, pelo ganho, pelo lucro, pela sua operação. E se distanciaram das cidades. Então, começaram a surgir conflitos nessa relação. Talvez uma parceria, no caso, professor, sei lá, o governo manter, lançar ações, por exemplo, da CODESP, 51% do governo e 49% para a iniciativa privada. O modelo que está sendo também proposto, que é o modelo do Golden Share, ou seja, você mantém o controle sobre a empresa, embora ela seja administrada pela iniciativa privada. De forma que você não tenha risco de, de repente, ir a empresa abandonar. É, isso não foi abordado, né? Outras empresas que entraram na lista, por exemplo, o ministro da desestatização já anunciou que não vai haver Golden Share em algumas empresas. Não é o caso da CODESP. Quer dizer, não se falou nada a respeito ainda disso. Na Europa, existem experiências de Golden Share que não foram muito bem recebidas lá. Assim como experiência de privatização total de uma instalação portuária, existem muito poucos exemplos no mundo. E esses exemplos não são totalmente favoráveis. Mas é bom estudar tudo isso. Mas ainda dentro disso que o senhor está colocando, por exemplo, o governo estipulou em uma meta até o final do ano para a privatização, e que me parece improvável ou inviável, não é, professor? Não, na verdade, eu diria que é quase impossível. Até porque ainda há necessidade de se estudar de melhor maneira como deve ser feita nessa privatização. Nós temos 37 portos públicos no Brasil. E talvez um dos grandes erros ou meios acertos que o governo fez quando fez a 12.815 foi permitir que os terminais de uso privado fossem instalados sem uma relação de proximidade definida com os portos públicos. Então, esses portos privados tinham condição de competitividade que os portos públicos não têm. Então, talvez agora seja o momento de você corrigir a legislação e aí fazer essa questão de privatização de serviços ou coisa parecida, para que a gente chegue, então, em uma condição do porto público ser competitivo também com relação ao porto privado. E acho que a cidade tem que ter uma participação, não é, professor? Aqui sempre se reclamou muito dessa separação de porto e a nossa cidade, a cidade de Santos. Os melhores exemplos que a gente tem no mundo de portos bem-sucedidos, eles têm uma relação muito próxima com a região. Tem uma integração, não é, maior? Isso até evita que surjam conflitos na relação à porto-cidade. Porque o pessoal participando do processo de planejamento, de gestão, de acompanhamento, isso evita que hajam tensões entre porto e cidade. Só para a gente encerrar e não perder a oportunidade, o senhor participou lá conosco também do primeiro Fórum de Debates Porto e Negócios, que aconteceu no dia 12 de agosto. E queria aproveitar para ouvir a sua opinião a respeito desse debate, do que aconteceu lá nesse Fórum e também a sua opinião a respeito dessa diferença que existe entre os apoiadores da ponte e apoiadores do túnel e a ligação seca que deve ser efetivamente construída para ligar as duas margens do Porto de Santos. A proposta de ligação seca já existe desde 1927. Começou com uma proposta de túnel. Depois a gente teve várias propostas, a ponte estalhada da ponta da praia, que foi uma ponte que não teve nenhuma consulta, nem a Marinha, nem a Aeronáutica, nem a CODESP. Foi uma maquete que foi inaugurada. Tivemos um projeto executivo de túnel que foi feito em concordância com a participação do governo federal, do governo estadual e dos municípios, que tinha algumas coisas a serem resolvidas, mas não foi viabilizado por falta de verba, de contrapartida do governo federal. Tinha dinheiro para mandar para o exterior, para financiar inclusive portos no exterior, mas o BNDES não tinha dinheiro para investir na execução dessa solução, dessa ligação seca no principal porto do Brasil. E agora a gente tem essa proposta da ponte para ser executada. O mote do governo estadual é que essa ponte seria totalmente executada pela Ecovias em troca de prorrogação de prazo. Mas eu acho que a gente precisa, e aí é um esforço que tem que ser um esforço do governo federal com o governo estadual e com todas as entidades, iniciativa privada, governos e a própria sociedade. Isso daí não deveria entrar nesse pacote de privatização da CODESP também? O problema é o seguinte, se você fizer a privatização ou uma concessão só da ligação, o pedágio seria inviável. Não daria tempo suficiente para você amortizar os custos dos investimentos, pelo menos num primeiro momento, porque realmente é um custo elevado. Por isso que a CODESP tem essa proposta de tentar integrar as perimetrais num pacote, porque aí poderia diluir tudo na progressão de prazo da Ecovias. Mas é uma coisa que tem que ser acordada entre o governo de estado e o governo federal. O mais importante é o seguinte, nós sabemos qual é o limite de aprofundamento do canal. Não passa de 17 metros. O túnel, quando foi projetado, foi projetado já prevendo os 17 metros do canal dragado. Manteria esses 17 metros, não haveria interferência? Chegaria nos 17, mas não haveria mais do que isso. E o túnel já foi previsto para ser abaixo dessa cota. Só que se você pensar na ponte, eu não sei qual vai ser o crescimento das embarcações. Então a coisa tem que ser muito bem pensada para que lá na frente não aconteça como acontece em outros portos do mundo, em que você hoje está demolindo pontes e fazendo túneis. Que acaba se tornando um gargalo, um ponto de estrangulamento. Ou até o ridículo que aconteceu em Natal, de você construir um terminal de passageiros, o governo federal, e o governo estadual construir uma ponte e o navio não passa sob a ponte para ir até o terminal. Aí já é brincadeira, né, professor? Tudo é uma questão de planejamento. Professor Adilson, Luiz Gonçalves, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Caderno Regional. E uma boa noite. Sempre um prazer. Obrigado. Obrigado. Operação da Polícia Civil na região, realizada nas últimas 24 horas, terminou com 200 pessoas presas. A foto mostra um dos pontos de tráfico de drogas. Funcionava no Morro São Bento, em Santos. Aqui a polícia encontrou maconha e cocaína. Durante a operação foram apreendidos 86,5 kg de drogas. Nos últimos meses, nós já fizemos 22 tráficos e mediações, estabelecimentos de ensino. E nesta operação de polícia judiciária, foram mais três flagrantes. Dentre esses flagrantes, houve a apreensão de quase 2 mil pinos de cocaína. Porque além do ponto de tráfico próximo da escola, nós conseguimos levantar onde estava o depósito que fornecia a droga para esse ponto. Foi a oitava operação da Polícia Civil neste ano na Baixada Santista e Vale do Ribeira. 200 pessoas foram presas, a maioria envolvida em roubos e furtos na região. Isso aí significa um combate efetivo ao crime organizado. Então, estamos bastante felizes com esses números, bastante esperançosos de continuar diminuindo os índices criminais na nossa região. A operação mobilizou 388 agentes, que também apreenderam armas e munições. Em uma casa na Vila Margarida, em São Vicente, havia combustíveis e gás de cozinha armazenados de forma irregular. Um homem foi preso. É uma área de humildes construções. Qualquer fogo, qualquer agente deflagrador poderia provocar um acidente de imensas proporções. E esse homem foi preso, foi trazido para a delegacia, foi autuado em flagrante, permaneceu preso, enquadrado na lei de crimes econômicos e na lei de crime contra o meio ambiente. Não tendo sido arbitrada a fiança, em decorrência disso, permanece preso. E o dia amanhã, nas cidades da Baixada Santista, vai ser bem parecido com os últimos. Chuva a qualquer hora e temperaturas amenas. Veja os detalhes na previsão do tempo. Em Santos, a sexta-feira vai ser chuvosa com umidade relativa do ar em 78%. A temperatura fica amena, girando entre 15 e 20 graus. Sexta-feira de muita chuva também em Guarujá, mínima de 15 e máxima de 21 graus. Pancadas de chuva durante todo o dia em Cubatão, mínima de 16 e máxima de 23 graus. Chance de 80% de chuva também em São Vicente. A primeira cidade do Brasil tem mínima de 14 e máxima de 21 graus. Pancadas de chuva de moderadas a fortes em Praia Grande, com temperatura que varia entre a mínima de 15 e a máxima de 20 graus. E para terminar, Mongaguá, que também tem dia chuvoso, com algumas poucas aberturas de sol ao longo do período e temperatura que vai dos 17 aos 20 graus. Surto de sarampo no Brasil faz o Ministério da Saúde adotar novas medidas no combate à doença. A partir de agora, crianças menores de um ano vão passar a ser vacinadas. O repórter Fabiano Roma tem os detalhes. A Baixada Santista registra 24 casos de sarampo. Cinco aqui em Santos. A região vive um surto, o Brasil inteiro vive um surto dessa doença. E por conta disso, o Ministério da Saúde tem uma nova determinação quanto à vacinação, uma nova estratégia. Eu vou conversar com Ana Paula Valeiras, que é chefe do Departamento de Vigilância em Saúde de Santos. Como é que fica a vacinação agora? A partir de agora, com essa nova recomendação do Ministério da Saúde, crianças de seis meses a onze meses e vinte e nove dias, ou seja, menores de um ano, elas deverão tomar uma vacina, uma dose da vacina contra o sarampo. A gente chama essa dose de dose zero. Então, em todas as nossas vinte e nove policlínicas, quem tiver essas crianças nessa faixa etária de seis meses a menores de um ano, compareçam para tomar a vacina dose zero. As outras doses que seriam dadas aos doze meses e aos quinze meses, elas continuam normalmente. A única diferença é que foi adicionado uma dose zero agora no calendário vacinal, por conta do surto de sarampo. O estoque de vacina está ok? Por enquanto, nós estamos com um estoque ok, temos em todas as unidades e também o Estado já nos sinalizou que irá entregar mais doses de vacina do sarampo. Muito obrigado pelas tuas informações. Fabiano Roma, para Santa Cecília TV. Não há números oficiais, mas estima-se que no Brasil há 65 mil casos de lupus, uma doença inflamatória que não tem cura. Uma jornalista de Santos que viu a morte de perto lançou um livro com o marido sobre a luta contra a doença. A primeira crônica nasceu logo depois que Beth deu entrada no hospital. Foram 21 longos dias na UTI, lutando contra o lupus, uma doença autoimune, que tirou 50% da função dos rins desta jornalista e escritora. Depois, quando passou esse sofrimento, esse período mais dramático, vamos dizer, a gente pensou que a gente poderia reunir esses relatos e, de alguma maneira, levar a informação e um pouco também das nossas vivências, das experiências para as pessoas que passam por situação semelhante. O marido, Marcos Batista, também jornalista e escritor, teve a mesma sensibilidade. Os momentos de angústia, preocupação, foram traduzidos em palavras e reunidos neste livro. A UTI é uma grande espera. E para lidar com todas essas situações emocionais, a gente tem essa semelhança, eu e Beth. Nós escrevemos. E aí, por isso, nós começamos a dialogar, eu fora da UTI e ela dentro, através das crônicas, através da literatura. Que tipo de contribuição você acha que a obra sua e do seu marido traz para outras pessoas que vivem problemas semelhantes, doenças, dramas? Que sempre é possível uma saída. Que é só a gente prestar atenção no que a gente tem à nossa disposição, tanto com relação aos profissionais, tanto com relação às relações que a gente tem de amigos, de parentes, que é isso que nos fortalece. E que o tempo é muito precioso. A gente sempre acha que a gente vai ter tempo de realizar sonhos, que a gente vai ter tempo de planejar, de colocar esses planos em prática em algum determinado momento. E pode ser que não. Pode ser que a gente não tenha mais tempo. Com 216 páginas e 35 crônicas, o Lobo, o Urso e a Cura foi lançado neste mês, quatro anos depois de Beth vencer a morte. O livro, feito a quatro mãos, revela os mais variados sentimentos, o alívio e tem pitadas de bom humor. Qual é o significado do título? Tem um significado especial, né? Tem, tem um significado. O Lobo, é... Lupus, é lobo em latim. E os outros dois, né? O Urso e a Cura, a gente deixa para o leitor descobrir ao ler o livro. A obra custa 30 reais e pode ser comprada pelo site ateliedepalavras.com. Caderno Regional faz um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí. A Executiva Nacional do PSDB decidiu arquivar o processo de expulsão do deputado federal e ex-candidato à presidência da República, Aécio Neves. Veja no Brasil em um minuto. Por 30 votos a 4, o partido decidiu manter Aécio Neves em seus quadros. De acordo com representantes do partido, Aécio, que atualmente é deputado federal, não tem nenhuma condenação na justiça que justifique sua expulsão. O maior interessado em tirar Aécio do partido é o governador de São Paulo e virtual candidato do PSDB à presidência da República em 2022, João Dória. O mês de julho foi o mais violento em intervenções policiais no Rio de Janeiro em todos os tempos. Ao todo, 194 pessoas morreram, uma média de seis mortos por dia. O humorista Leandro Hassum deixou a Rede Globo depois de 21 anos como funcionário da emissora carioca. O ator e comediante aposta em sua carreira cinematográfica e também vai apresentar um programa de entrevistas no canal Pago TNT, do grupo norte-americano Turner. O Observatório dos Direitos do Migrante da Unisanta promoveu uma reflexão sobre a situação dos refugiados no país. Foi por meio de um jogo de tabuleiro. O lar dos refugiados é o ponto de partida. O destino, o Brasil. Os seus participantes vivenciam histórias reais. As casas do tabuleiro simulam diferentes situações e debates. O jogo foi elaborado pela União Internacional dos Escoteiros e as regras adaptadas pelo Observatório dos Direitos do Migrante da Unisanta. Aqui no Brasil, o que a gente colocou de bastante enfoque é a demora no processo do Conari. Então, os jogadores passam, às vezes, duas, três rodadas esperando para ter algum tipo de resultado. Até dezembro do ano passado, o Brasil tinha cerca de 11.200 refugiados reconhecidos. Segundo o Ministério da Justiça, há mais de 161 mil pedidos de refúgio aqui no país. Neste jogo de tabuleiro, os participantes puderam vivenciar os dramas e caminhos dos refugiados. Pessoas vítimas de discriminação, perseguição, que são obrigadas a abandonar seu país. A exemplo de milhares e milhares de pessoas, nem todos alcançam o objetivo. Aqui, apenas dois jogadores conseguiram o reconhecimento do refúgio. O que tal essa experiência? Eu achei muito boa. O jogo traz uma imersão muito boa, que a maioria dos jogos geralmente são mecânicos. E esse não. Ele tem essa mecânica bem simples. A ideia é você mergulhar no debate, na profundidade, na situação do refugiado e da imigração. Eu achei uma experiência muito boa. Esta reflexão foi uma das atividades da Semana Municipal da Juventude. A iniciativa foi do Observatório dos Direitos do Migrante da Unisanta, que está completando um ano. Nós temos pesquisas sendo feitas dentro do nosso mestrado, dentro da graduação. E o nosso foco central é a saúde do migrante. Já se conhece muito e há várias pesquisas no Brasil e fora do Brasil com relação à situação política, a situação administrativa, como resolver o quadro do refugiado. Mas se conhece pouco a saúde do refugiado. Que dramas ele passa do ponto de vista psicológico, do ponto de vista epidemiológico. Porque, afinal de contas, o migrante traz consigo doenças. E ele é mais frágil, às vezes, para vivenciar as doenças de um país onde ele chega. Ele não está preparado para aquelas doenças. Então, o nosso grande salto que nós fizemos nesse ano foi, de fato, conseguir entender melhor a situação da saúde do migrante. E, logicamente, em paralelo, trazer mais consciência para os nossos mestrandos, para os nossos graduandos e para um pouco da nossa comunidade da situação grave, que é a situação do migrante. A situação do migrante no país, a situação dos migrantes forçados e a dos refugiados. O Palafita.com fez a alegria de quem curte o universo nerd no Instituto Arte Nudique, em Santos. O evento foi realizado no final de semana. Um jogo em que os personagens são monstros e que transporta o jogador para um universo fantástico. Esse jogo é o King of Tóquio. É um jogo de tabuleiro. Ele é um jogo bem rápido e simples que, na verdade, o objetivo dele é você ser o monstro mais famoso de Tóquio. Aí você tem os monstros clássicos, tipo Godzilla, King Kong, o Kraken. Quem curte Star Trek, o Jornada nas Estrelas, pode mergulhar neste universo. Os amantes da série são muito mais do que fãs. São os trackers. Porque o tracker, ele sabe a qualidade do material e ele não se contenta só em assistir aquilo e saber que aquilo é uma coisa bacana. Ele quer poder levar essa mensagem para outras pessoas. Porque Star Trek é uma ferramenta para a gente conseguir discutir um monte de coisas da atualidade que são super importantes, de diversas áreas. Então, seja sobre política, religião, comportamento. Todas essas coisas que a gente tem uma visão super otimista que estava faltando. Então, antigamente, a gente acabava vendo essas coisas sendo passadas de uma forma muito cínica. E o Jornada nas Estrelas, ele tem essa intenção de pegar a gente pela mão e falar Calma, se a gente se esforçar como ser humano, a gente chega lá. Por isso que a gente quer levar para as outras pessoas conhecerem também. Vários artistas faziam na hora desenhos e esculturas de personagens do cinema e heróis. Uma festa para a garotada. A Jennifer ganhou um belo desenho. Quem é esse personagem, Jennifer? É a Mulher Maravilha. E você gostou? Sim. Ficou bonito? Ficou. Quadrinhos, videogames, personagens. O Palafita.com reuniu vários ícones do universo geek. O evento aconteceu no Instituto Arte no DIC, que fica na Zona Noroeste, em Santos. A ideia é tornar cada vez mais acessível a cultura nerd. Santos é a quarta cidade nerd do Brasil, segundo um site de vendas online. Por outro lado, essa cidade tem a maior favela sobre palafitas do Brasil, que está aqui no DIC da Vila Gilda. É um paradoxo. A cultura nerd geek hoje é a cultura mais difundida no mundo, né? Os super-heróis, os videogames. E o Palafita.com chega com o objetivo de democratizar o acesso à cultura nerd e, ao mesmo tempo, convidar as pessoas que não moram aqui no DIC da Vila Gilda a virem conhecer aqui a região. Tem 25 mil pessoas vivendo sobre palafitas. E é um evento para todo mundo, de acesso, que reúne todas as áreas da cultura geek. O Caderno Regional fica por aqui. Você continua bem informado acessando o santaportal.com.br. Uma boa noite a todos e até amanhã. Tchau. Tchau.